Meus amigos do Larga Brasa, muito bom dia. Bom dia, dona de casa, ao chefe de família, à vovó, ao vovô, aos jovens. Bom dia, criançada, e um bom dia a você, ouvinte desta vasta região. Nós temos duas TVs, duas rádios, a multiplataforma de internet e tudo mais, Facebook, dentro desse contexto. E aí nós atingimos a mais de 200 municípios. E hoje, dentro deste contexto, e ainda na pandemia, e estamos aqui nos utilizando dos recursos modernos desta comunicação por vídeo, nós vamos entrevistar uma pessoa que nós já entrevistamos, o doutor Mário Grieco, quando se falava em medicamento extraído da maconha. E ele veio para esclarecer e tirar os mitos que envolviam este medicamento, retirado deste considerado tóxico, etc. E o doutor Mário Grieco é especialista, inclusive, até em indicar o medicamento aos seus pacientes. Ele estudou muito, pesquisou demais. Nós temos aqui uma, na faculdade de medicina, na USP, com o laboratório do Paraná, que está fabricando hoje o medicamento, o canabidiol, que hoje está nas farmácias. E nós vamos esclarecer muitas dúvidas com o doutor Mário Grieco, que gentilmente nos atende e nós agradecemos. Bom dia, doutor Mário Grieco. Estamos com um pequeno problema para o áudio do doutor Mário Grieco. Pediu o pessoal andar em Itaguá, né? Doutor, você está me ouvindo agora? Eu estou ouvindo, Mourinho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Perfeito. Doutor, o nosso muito bom dia. Bom dia, Morandine. Inicialmente, gostaria de agradecer o seu convite. É uma honra para mim poder participar do seu programa, que, sem dúvida, é líder de audiência na sua região. Doutor, quando nós o entrevistamos, não havia o medicamento canabidiol. Que é extraído da maconha, vamos assim falar bem claro. Que, aliás, o pessoal não sabe que o maconha é cânhamo. Só que mudou, só que mudou as letras e sempre esteve aí para fornecer fibras para cordas e até para o próprio medicamento em outros tempos, há milênios. Doutor, agora já temos o medicamento nas farmácias, ainda um pouco caro. E já está se verificando a multiplicidade de atuação desse medicamento em vários segmentos de doenças, que a medicina procurava algum tipo de remédio para aplacar as dores, aplacar seus efeitos e até curar. Exatamente, Morandine. Bem, na realidade, já existe ou existe... Ele tem dois componentes principais da cannabis medicinal, que é o TH e o CBD, o tetrahidrocannabinol e o cannabidiol. Esses dois produtos, eles têm efeitos terapêuticos. Só para esclarecer, hoje já existe nas farmácias um produto elevativo e ele é composto de dois componentes principais da cannabis medicinal. Doutor, vamos tentar melhorar um pouco aí a internet, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos fazer por telê. Vai, vai continuar. Vamos continuando a falar, doutor. Não, não sei. É porque talvez a gente precise passar por telefone, que a internet está picando. Picando. Está dando... Aí a gente fala direto, por telefone é ótimo, perfeito. E a gente vai entrevistando o senhor, sem o vídeo, mas com o áudio. É melhor para poder a gente orientar, porque tem muita gente que não sabe, tem outros que têm restrições, tem outros que, inclusive, acham caro como fazer para obter. Então nós vamos tentar fazer esse aí. Doutor Mário Grieco, está me ouvindo agora? Estou ouvindo o Morantini, perfeitamente. Ah, perfeito. O senhor está aqui sendo observado pela sua foto, muito simpática. Doutor Mário Grieco, falando. O senhor explicava que nós temos duas vertentes que saem do mesmo produto que é a maconha, o cannabis sativa. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Eu estava explicando que existem dois componentes sativos principais na cannabis sativa, que é o THC e o CBD. O CBD, o cannabidiol, que inclusive você comentou que atualmente já existe nas farmácias, por uma empresa brasileira, a Prat e Dona Dulce, ele tem uma eficácia medicinal maior do que o THC. O THC, eu acho que é importante esclarecer que as pessoas confundem bastante. A hora que falam em maconha, acham que é simplesmente um produto só, mas não é. Eu prefiro usar cannabis em vez de maconha, porque é o termo médico mais correto. E a cannabis, ela tem dois produtos principais, o cannabidiol e o tetra-hidrocaranamol. O cannabidiol, o CBD, é usado para várias indicações. E, inclusive, tem tido resultados excelentes e já aprovado nos Estados Unidos e no Brasil para tratamento de epilepsia. E epilepsia, como todos sabem, é uma doença grave, em que crianças têm convulsões seguidas, praticamente 30 a 40 convulsões por dia. E, até agora, não se tinha nenhum medicamento que fosse capaz de controlar essas convulsões, até que apareceu o cannabidiol. E, realmente, ele controla muito bem as convulsões. Isso prova que tem uma atividade medicinal no cérebro. E que também serve para outras enfermidades que estão sendo utilizadas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central. Então, é, realmente, uma droga milagrosa, eu diria. Porque está trazendo uma melhora tremenda para uma série de pacientes que necessitam muito de um medicamento que, até agora, não existia. Doutor, mas aí entram outras questões e perguntas. Por exemplo, você, se utilizando de um medicamento que sai, de um tóxico, ele não destrói neurônios e causa lesão cerebral? Morandine, essa é uma pergunta muito interessante e importante. E eu diria que é praticamente um mito. O cannabidiol, ele tem um efeito neuroprotetor, ele protege as células neurais do nosso corpo e do nosso cérebro. E não o contrário. Então, não tem um efeito deletério nas células. Esse é um conceito antigo que, na época do presidente Reagan, dos Estados Unidos, utilizou para tentar se candidatar. E ele dizia que a cannabis era perigosa, baseado numa experiência que eles fizeram. Eles utilizaram alguns macacos rézios, aqueles macacos do Tarzan. E aí, pegaram três macacos, colocaram um aparelho respirador e injetaram bastante fumaça e a cannabis. E esperavam que esses macacos iam ficar respirando aquilo por um tempo indeterminado. E aconteceu em poucos meses, morreram os macacos. E aí, eles compararam esses três macacos com três macacos, abriram o cérebro e tiraram tudo para comparar o que tinha acontecido. Obviamente, eles encontraram lesões nos macacos que tinham utilizado a cannabis. E os outros não tinham, estavam normais. Esse foi o grande erro que foi feito e o mito que se perpetuou. Eles não poderiam ter comparado com macacos que não tinham fumado e ingerido essa fumaça. E o que se provou mais tarde é que o que causou a morte cerebral foi a fumaça, o CO2, e não a cannabis. A gente sabe que pessoas que ficam em incêndios e aspiram aquela fumaça é mortal. E aí, descobriu-se que tinha sido feito um grande erro científico e culpando a cannabis por uma coisa que ela realmente não tinha culpa. Estão chegando perguntas aqui pela internet. Por exemplo, tem efeito no nervo trigêmeos? A questão da dor do nervo trigêmeos é algo que nem morfina consegue aplacar. Será que ele teria uma incidência sobre o nervo trigêmeo provocando a melhora dos seus efeitos negativos? A cannabis medicinal tem um efeito bastante eficaz em neuropatias, doenças que ocorrem, por exemplo, quem tem diabetes, tem dor neuropática. E a dor do trigêmeo é uma dor realmente muito importante e que muitos pacientes acabam até optando por uma cirurgia, que é uma cirurgia feita no cérebro, muito até delicada. E o que está acontecendo é que existem vários estudos científicos mostrando que no tratamento de dor neuropática e de trigêmeo, a cannabis medicinal é bastante eficaz. Poxa, isso é novo, né, doutor? Na neuropatia diabética, então, nesse mundo de diabéticos que nós temos aí, é uma luz, né? Sem dúvida, Morandini. O grande problema é que a cannabis foi proibida por muitos e muitos anos. E os pesquisadores, os médicos, não podiam nem fazer pesquisa. Eles poderiam, se fossem pegos, fazendo pesquisa com a cannabis, serem presos e até perderem o CRM. Então, as pesquisas foram proibidas. E agora, felizmente, estão sendo liberadas. E muitas coisas estão aparecendo. Como a cannabis medicinal mexe com o sistema nervoso central, doenças que estão relacionadas a isso têm tido, assim, uma resposta muito boa à cannabis medicinal. E essa é a razão do tratamento da neuropatia diabética, neuropatia causada por vírus, por outras enfermidades, inclusive a de trigêmeos. Um outro efeito muito bom é no tratamento de enxaquecas. Pacientes que têm crises em enxaquecas, que às vezes duram por mais de um ano, têm respondido muito bem à cannabis medicinal. Mas, doutor, aí um outro aspecto. O senhor, por exemplo, é especialista. Agora, quantos especialistas existem para poder avaliar a questão do paciente e determinar a quantificação do medicamento cannabidiol para atender aquela necessidade? Então, Morandine, hoje em dia, já existem vários médicos que estão se especializando em medicina cannabinoide. A semana que vem, eu vou participar de um congresso internacional, onde vai reunir importantes médicos internacionais dos Estados Unidos, inclusive o doutor Rafael Michulam, que é um dos maiores especialistas e sintetizou o CBD e o THC, e ele é da Universidade de Israel, vão participar desse evento. Cada vez mais estão tendo mais médicos que estão prescrevendo. Inclusive, hoje, em época de pandemia, existe um site que é chamado Dr. Cannabis, Cannabis com dois M's, onde existem vários médicos que os pacientes podem escolher e se consultar especificamente em relação a Cannabis. Inclusive, esse site permite a importação de produtos dos Estados Unidos, eles facilitam o processo. É telemedicina, mais uma vez uma inovação grande. telemedicina estava proibido pelo Conselho Regional de Medicina, mas com a pandemia, eles tiveram que aceitar e parece que vai ficar para sempre, porque os resultados têm sido muito positivos. Eu, inclusive, atendo nesse programa do Dr. Cannabis. E tenho tratado e consultado mais de 500 pacientes, até o momento, nesse período de pandemia. Doutor, mas e causa dependência? O Cannabidiol causa dependência? É, esse é outro mito que dizem, não é? Que causa dependência. Uma porcentagem de mais ou menos 7% a 8% dos pacientes podem se tornar dependentes. Mas esse número, comparado com quem fuma cigarro, com quem faz uso de bebida alcoólica, é muito, muito menor. Então, a dependência, além dela não ser muito grande, é passageira. Ninguém que, na adolescência, fumou Cannabis e continua fumando depois de adulto. Isso daí não acontece. Inclusive, a Cannabis tem sido utilizada para evitar que pessoas façam uso de drogas perigosas, como cocaína, heroína. Inclusive, existe uma clínica hoje em Los Angeles, para tratamento de pacientes dependentes de drogas perigosas, onde eles dão a Cannabis, não é? Para substituir o uso dessas drogas perigosas. E aí, depois, quando consegue fazer a substituição, aos poucos, vai tirando a Cannabis também, não é? Para que o paciente fique livre desses tipos de drogas. Aliás, na outra entrevista que eu fiz com o senhor, eu fiz uma pergunta. Se a maconha era porta de entrada para outras drogas. E o senhor nos disse que não. Pelo contrário, era a porta de saída, por conta destas experiências, desta clínica e de outras, que substitui as outras drogas mais pesadas por maconha, e que depois eles tiram a maconha, sem que haja vínculo do paciente com a droga. Exatamente, Morandine. Esse é um outro mito. As pessoas que hoje utilizam maconha, mais tarde vai estar utilizando outras drogas perigosas, como cocaína, heroína. Isso não é verdade. Não é verdade pelo seguinte, a porta de entrada, normalmente, é o álcool ou é a nicotina. Não é a Cannabis. Os adolescentes, infelizmente, começam a fumar numa idade menor, até de 15 anos de idade, depois começam a fazer uso de álcool, e essas drogas são muito mais perigosas que a Cannabis. Até hoje, não existe nenhuma informação de uma pessoa, uma única pessoa, que morreu por overdose de Cannabis. Em compensação, milhares de pessoas no mundo morrem por excesso de álcool, morrem devido a câncer de pulmão por causa da nicotina. Então, o que é a porta de entrada, realmente, é primeiro o ilegal. Quando uma pessoa procura um traficante para conseguir a droga no mercado negro, a maconha, no caso, chega lá e o traficante diz, olha, eu não tenho maconha, mas eu tenho cocaína, eu tenho heroína, eu tenho crack, tenho outras áreas aqui, qual que você prefere? Então, esse é um problema sério, é o uso de traficantes que utilizam dessa necessidade de algumas pessoas para empurrar outras coisas. Dizer que maconha é a porta de entrada, como eu já disse anteriormente, é fake news, isso daí não é verdade. o que realmente dizem e as experiências científicas comprovam que são as outras drogas que são mais perigosas, que são porta de entrada. Agora, e a esquizofrenia? Diz que maconha provoca a esquizofrenia. Quem tem alguma coisa latente, quando se utiliza dela, ela aparece, é verdade? Morandine, uma das coisas que a gente tem que estabelecer realmente, que é muito importante, é que a canábis medicinal, ela age no cérebro, produzindo a neurogênese, que a neurogênese, ela cria novos neurônios, ela cria intersecções, são chamadas sinapses, no cérebro, então ela aumenta, esse é um processo contínuo de fabricação de neurônios. Como ela mexe com a neurogênese, em adolescentes, em pessoas com menos de 18 anos, totalmente proibido o uso da canábis, principalmente do THC. O THC é o componente que causa o barato, que causa a euforia, que as pessoas que utilizam para uso recreacional, procuram, eles querem isso, mas não tem nada, uma pessoa que tem Alzheimer, que quer tomar o medicamento, ela não está afim de barato, ela não está afim de ficar high, ela quer curar, melhorar a doença, então os pacientes não procuram isso, e o CBD não tem esse efeito, então essa é uma coisa importante. em relação à esquizofrenia, o que existe é que muitas pessoas, elas têm a esquizofrenia incubada, está presente no organismo deles, mas não está se manifestando, então uma criança, um jovem, não está apresentando nenhum sinal de esquizofrenia, mas com o uso da maconha, pode desencadear a esquizofrenia, isso pode ocorrer, assim como pode ocorrer casos de psicose, por isso que é totalmente contraindicada o uso da cannabis em adolescentes e pessoas com menos de 18 anos de idade, morandino. O senhor falou de outra feita, que até 20 e poucos anos, o cérebro não está formado, e a ação da cannabis, o tetraído canabiol principalmente, ele é negativo para o cérebro, não é? Sem dúvida, e isso é a razão que é proibida, não é? Exatamente por essa razão, morandino. E eu, por exemplo, contraindico totalmente, eu tenho pacientes que a família permite com que os jovens de 15, 16 anos utilizam a maconha, eu sou totalmente contra, e eu tento, a todo custo, tentar evitar e convencer a família de não deixar usar, por quê? Porque depois essas pessoas vão ter problemas de memória, esse é outro problema, porque a cannabis, ela participa na neurogênese, na criação de neurônios, que são as células do cérebro. Se você está usando a cannabis e ela está causando processos de alteração no cérebro, mais tarde, essas crianças, esses homens, vão apresentar problemas sérios, como psicoses, alucinações e enfermidades do sistema nervoso central. A cannabis medicinal deixa a pessoa dopada, doutor? Olha, é o que eu disse, a cannabis medicinal ela é composta por dois princípios ativos, os mais importantes, CBD e o THC. normalmente, para determinadas doenças degenerativas do sistema nervoso, a gente usa o CBD. Então, o CBD não deixa ninguém topado, tá certo? Agora, o THC, ele tem também um efeito terapêutico, ele também funciona como medicamento, por exemplo, ele ajuda na depressão e na ansiedade. por quê? Porque pessoas deprimidas com ansiedade, eles estão, vamos dizer assim, com o cérebro em afinidade diminuída. Então, a hora que dá o THC, o THC estimula e a pessoa tem uma melhora da ansiedade e da depressão com o THC. Outra coisa que ajuda também, o THC dá fome. Todo mundo sabe, a tradicional a rica. O uso de THC aumenta o apetite, engorda. Tudo bem, esse é um efeito colateral? Sim, mas em pacientes que têm câncer, que têm AIDS e que estão perdendo muito peso, o THC é fundamental. Agora, como é que a gente faz para não deixar com que o THC seja deletério e cause esse barato? Aí vem a experiência do médico no uso do THC. Normalmente, a gente começa com uma dose muito pequena, vai aumentando aos poucos até encontrar a janela terapêutica. Quer dizer, é a dose que tem a maior eficácia com o menor efeito colateral. Então, é um tratamento diferente. O uso não é como é feito com os medicamentos farmacêuticos, alopáticos, que você toma um comprimido de 12 em 12 horas. Para todo mundo, a mesma coisa. A cannabis medicinal é um tratamento individualizado. Cada paciente é um paciente e eles respondem diferente a diferentes doses. Então, é feito praticamente uma titulação da dose. Titulação é um termo químico que significa ir pingando devagarzinho o ingrediente dentro de outro até que haja uma mudança e ocorra reação química. No caso de prescrever, é a mesma coisa, quase. dar uma dose aos poucos aumentando até que o paciente tenha o benefício do medicamento sem ter efeito colateral. O nosso ouvinte e telespectador Luan Marquette dá o seu testemunho. A avó tem Alzheimer e tem se utilizado do canabidiol e diz ele que ela tem melhorado muito. Será que vai tomar para sempre? Olha, Morandini, o canabidiol ele tem um efeito bastante importante em pacientes com Alzheimer. Não só com Alzheimer, eu tenho pacientes com Parkinson. Parkinson é uma doença neurodegenerativa e que afeta os movimentos. O paciente tem movimentos dos braços, das pernas praticamente incontroláveis e tem pacientes que utilizaram a canabidiol com efeitos muito positivos praticamente diminuindo totalmente esses tremores. Alzheimer é a mesma coisa praticamente em termos de doença neurodegenerativa e muitos pacientes estão usando agora a canabidiol com uma resposta muito boa fazendo pacientes que não lembram esquecem as coisas que ficam extremamente agitados irritados e de difícil controle em casa o uso da canabidiol tem causado uma melhora acentuada nesses sintomas. Agora não é que cura a canabidiol ela não cura a doença ela ajuda nos sintomas. Então se alguém disser que o uso de canabidiol curou a doença isso não por exemplo na epilepsia ajuda a evitar as crises epiéticas passar de 40 para 2 3 às vezes até desaparecer mas a doença a epilepsia vai continuar no cérebro porque é um processo que já ocorreu lesões que ocorreram no cérebro e que não dá mais para voltar atrás como é o caso do Alzheimer e do Parkinson e de outras síndromes cerebrais. Renata Marques também passa aqui pelo WhatsApp diz assim como participar de algum estudo com canabidiol no Brasil? Então existem várias universidades que hoje já estão fazendo estudos científicos uma vez que agora foi permitido aqui no Brasil. Então a melhor forma é contatar universidades e na área de vocês a excelente faculdade de medicina de Ribeirão Preto tem um dos maiores nomes em termos de canábis medicinal que é o doutor Cripa e que está fazendo estudos e que fez estudos inclusive para aprovação desse produto canabidiol da Prati Dona Dulce então tem que ficar atento tem que contatar universidades tem que procurar saber se existe algum estudo e se voluntariar para ele então isso é possível. O Antônio Rafael diz o seguinte a minha mãe tem muita dor de cabeça fortíssima como faz para ela ter acesso ao medicamento o SUS oferece ou não? Olha o SUS ainda não está oferecendo mas eu acredito que é questão de tempo porque uma vez que já foi aprovado esse produto da Prati Dona Dulce não existe mais uma razão para que o SUS não tenha o produto disponível então eu acredito que em breve vamos ter esse produto disponível hoje existe opção que a Anvisa agência regulatória do Brasil permite com que se importe produtos então como eu já comentei até no site do doutor Canap vocês vão encontrar várias empresas que podem que se podem importar os produtos para tanto o que precisa precisa uma consulta médica onde o médico vai fazer uma prescrição desse produto importado isso vai ser enviado para a Anvisa e a Anvisa vai liberar ou não a compra desse produto normalmente eu não dos mais 500 pacientes que eu já fiz isso nunca tive uma negativa da Anvisa normalmente demora 7 dias recebe a aprovação faz a importação a empresa ajuda a fazer a importação do produto e demora mais ou menos 15 dias para receber o produto em casa uma outra hipótese hoje já existem várias associações que produzem canábis de forma artesanal então são associações de crianças com epilepsia são associações como por exemplo a Brace é uma das associações que vende o produto artesanal para tanto a pessoa tem que também conseguir uma receita de um médico e um relatório sobre a doença e a pessoa se afilia a essa associação e depois tem direito a comprar o produto mas eu volto a dizer é um produto que é feito de uma forma artesanal totalmente diferente do que os produtos importados que são feitos vamos dizer assim com padrão farmacêutico agora os importados tem preço menor do que aquele praticado nas farmácias atualmente então esse é um paradoxo porque hoje para vender um produto na farmácia tem que pagar tantos impostos que o produto acaba saindo mais caro que o importado então é uma diferença às vezes de quatro a cinco vezes maior o produto na farmácia do que importado e as pessoas têm utilizado importar ou comprar dessas associações porque o preço é bem menor e até que não tenha produto no SUS a maioria das pessoas estão optando por produtos importados bom melhores informações o senhor falou no site é cannabis com dois n é isso é doutor cannabis doutor cannabis é www.doutor cannabis .com e vai entrar no site onde hoje existem vários médicos que são especialistas em cannabis medicinal à disposição para fazer consulta e conseguir a receita para a encortação do produto doutor e é caro esse medicamento por exemplo para obter essa receita é caro então veja só o produto na farmácia está custando mais ou menos dois mil reais tanto o produto feito pela Prat e Dona Dulce como pelo produto feito pela GW que é uma empresa inglesa que é o chamado MevaQ e o produto feito aqui pela Dona Dulce é chamado Cannabidiol e aí é uma imposição da Anvisa que pode ter o produto mas vai chamar Cannabidiol e o nome da empresa então por exemplo Cannabidiol Pfizer Cannabidiol Bristol Myers Cure Cannabidiol Dona Dulce então por enquanto só tenho da Dona Dulce e mas as outras grandes empresas já estão se preparando para entrar nesse mercado também porque é um mercado vai ter capacidade de desenvolver nos próximos anos muito inclusive se for um dia liberado como é nos Estados Unidos que você pode entrar numa farmácia lá é chamada de dispensário e comprar o produto que você quer mesmo na forma fumada mesmo como comida alimento então hoje já tem supermercados sementes de cânhamo que você pode comprar que são altamente nutritivas e tem bastante ômega 3 6 você pode comprar que a gente chama de Edibles algumas bolachas que também tem concentração de THC e CBD estão muito avançados em relação ao Brasil doutor outra coisa nós não conversamos sobre artrose juntas como se diz por aí muitas pessoas dizem que se utilizaram do carabidiol e começaram a ter melhoras nas dores das juntas e até as artroses começaram a não ter tanto problema na dificuldade de mover os membros exato uma outra indicação Morandini é artrite reumatoide e artrose são enfermidades que causam bastante dor e o carabidiol ele tem essa ação de diminuir a dor comprovada cientificamente alguns pesquisadores até descobriram que nosso organismo nosso corpo produz cannabis produz maconha você vai dizer como assim essa planta existe há milhares e milhares de anos já foi utilizada muitos anos antes de Cristo inclusive pelo imperador Shen Nen da China e ele usava para inflamação para dores reumáticas imagina isso milhares de anos atrás já era utilizada a planta e eles acreditam que esse uso da planta e a gente chama isso de epigenética acabou influenciando o homem e fazendo com que o homem desenvolvesse o sistema endocanabinoide então esse sistema endocanabinoide existe no nosso organismo e é formado por receptores canabinoides que existem muitos no cérebro e no corpo todo onde produto produzido pelo nosso corpo que é chamada anandamida ananda quer dizer felicidade a molécula da felicidade ela se encaixa nesses receptores e tem um efeito terapêutico então olha que interessante no início o professor Michula no Israel descobriu os receptores mas ele falou assim mas como é que pode ter receptores no corpo humano de maconha será que isso é só para ajudar quem fuma maconha não é possível 20 anos mais tarde depois da descoberta dos receptores eles descobriram que tinha substâncias fabricadas no nosso próprio organismo semelhante a canábis sativa semelhante ao THC semelhante ao CBD e uma das conclusões que chegaram hoje em dia é que pode ocorrer uma deficiência dessas substâncias que nós produzimos no nosso organismo então a falta da anandamida que a gente chama de canabinoide endógeno pode causar doença então como é que você faz para consertar isso? Você usa os fitocannabinoides que são o THC e o CBD para completar o nível e deixar a pessoa voltar à sua normalidade conclusão sem dor por causa que você está aumentando os níveis de canabinoides no seu organismo doutor mas eu acredito que a gente vai falar muito sobre isso porque é um campo novo um novo horizonte que se abre para a medicina para os doentes etc inclusive o senhor falou aí mesmo quando começa a ter degeneração celular que antigamente se falava que o cidadão estava ficando caduco parece que repõe alguma coisa e a pessoa melhora também não é? é verdade existe uma melhora inclusive nos casos de senilidade em que existe alterações claro com o envelhecimento a gente acaba perdendo massa cerebral diminui os neurônios e com isso começa a ter problemas de esquecimento e outros problemas mais mais então o que é interessante que inclusive nos Estados Unidos o CBD e o THC são utilizados como suplementos alimentares como se fossem vitaminas então você não precisa de uma receita você pode ir lá no dispensário e utilizar esses produtos sem receita como se fossem suplementos alimentares isso mostra que realmente eles não têm efeitos colaterais importantes porque se tivesse ninguém ia vender como suplemento alimentar a restrição é que menor de 18 anos não pode comprar esses produtos então isso é extremamente importante que prova que os efeitos colaterais não são realmente um fator impeditivo para que tenha a venda desses produtos sem receita médica nos Estados Unidos torcer para que quem não possa comprar hoje pelo alto custo que consiga depois acessar pelo SUS que o SUS também se sensibilize por esse medicamento e ofereça para determinados tipos de doenças que são comuns hoje no Brasil e que podem ter seus efeitos amenizados concordo totalmente com você Morandine e eu vou te dizer hoje é um problema de saúde pública eu tenho vários pacientes que me procuram e dizem doutor eu não tenho dinheiro para comprar o que eu estou fazendo eu estou indo no mercado negro aí eu compro para os 20 reais eu consigo um baseado eu fumo me sinto bem e melhoro tem essa ação mesmo é a ação da canada agora esse é o grande problema o problema da ilegalidade você pode ser preso fazendo esse tipo de coisa mas as pessoas por não terem dinheiro para poder comprar e para ter alívio da dor eles recorrem a qualquer coisa então coloca essas pessoas numa situação perigosa infelizmente mas o que você vai fazer se essa pessoa está te dizendo olha eu não tenho dinheiro e eu tenho lá na esquina de casa uma pessoa que vende esses produtos é extremamente perigoso perigoso que pode ir preso perigoso que pode estar comprando levando gato por lebre porque a gente não sabe o que tem dentro desses cigarros que eles vendem esses baseados porque ninguém sabe o que estão colocando aí dentro então aí sim você pode ter efeitos colaterais importantes que tem que tomar muito cuidado mas essa é uma situação que realmente é muito difícil só vai ser resolvida a hora que tiver o produto no SUS sendo distribuído gratuitamente a gente não pode e eu brigo muito falo muito sobre isso que o governo tem que ajudar sempre oferecer esse medicamento gratuito porque vai ajudar milhares e milhares de brasileiros que hoje não tem condições de comprar o produto eu não acho que é justo uma minoria só poder comprar o produto doutor Mário muito obrigado doutor Mário Greco foi importante esclarecimento aliás que se completaram os esclarecimentos o senhor começou a dar quando o remédio não existia e a Anvisa não havia ainda autorizado muito obrigado ao senhor e continue no seu trabalho de esclarecimento para tirar vamos assim dizer as dúvidas existentes Morandine agradeço imensamente o seu convite foi uma honra muito grande participar do seu programa e como você muito bem sabe estou sempre à sua disposição um grande abraço muito obrigado